Muito boa tarde, eu sou o Pia e estamos começando o Radar desta terça-feira, dia 1º de abril, dia da mentira. Mas aqui não tem mentira no Radar, aqui não tem caô, é 100% música, cultura e informação. Programa que está no ar há mais de 20 anos, sempre levando tudo isso até a tua casa. Hoje quem faz um som ao vivo é a banda Underload, que vem lá de Caxias do Sul mostrar seu rock cantado em inglês e com uma forte influência das bandas clássicas dos anos 70, como Led Zeppelin, Aerosmith e Black Sabbath. Vamos nessa então, vamos de som com os caras para iniciar o Radar de hoje. Vamos lá rapaziada. E aí Cante-a-cante, a time that's it away Cante-a-cante, come on my life Pushing some kind of price Even a piece of paper I write Put in the body of ice There is a calm In the room that I can hear out there Some kind of hate Some kind of joy You're in pain Música 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 Esse é o som da banda Underload, que está mandando ver aqui no estúdio da TVE. Daqui a pouquinho os caras voltam para fazer mais um som ao vivo e também vai ter um papo sobre a carreira musical deles. Agora faltando aí 24 minutos para 7 horas da noite, temperatura 23 graus dessa terça-feira nublado em Porto Alegre, chovendo nesse momento aqui do Morro Santa Tereza. Música 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 Música